Record! Começando, pessoal, continuando, na verdade, a segunda aula de hoje, do segundo ano. Tudo soror, não salva um. Associação Internacional dos Trabalhadores. Vamos entender como que se reuniu isso, tá? É a famosa Internacional. Teve a primeira Internacional, a segunda Internacional, a terceira Internacional. Se eu não me engano, teve a quarta, não lembro. Mas, enfim, bora lá. Comece pra mim. Vai, Bruno! Vou pegar no pé de quem não estava na primeira aula. Beleza. Só que levanta aí pra mim, porque eu tô sem dúvida. Claro! É uma ordem. Tá. A necessidade de estabelecer um centro de comunicações e de cooperações entre as sociedades operárias de diversos países deu origem à Associação Internacional dos Trabalhadores, a IT. Conhecida como Primeira Internacional. A IT foi fundada em Londres em setembro de 1864. Por representantes trabalhadores europeus e estadunidenses. Vocês estão começando... Calma aí, calma aí. Vocês estão começando a perceber que o século XIX só foi tiro, porrada e bomba? O século XX também, né? XXI também tá saindo, né? O XVIII também foi. Mas o XIX foi o ano, né? O século de muitas ideologias ganhando força, né? Foi o momento que tudo floresceu. A Primavera dos Povos... Até o XVII foi o mais tranquilo. Até o XVII. Foi o mais tranquilo. Depois do XVIII começou o negócio. O duro que 1600 também... O XVI teve a igreja lá. Na verdade... Gente... É verdade. Sempre BO, na verdade. Eu só tiro, porrada e bomba. Sempre BO. A gente tá no BO até hoje, gente. Relaxa. É. Eu acho que até o século XII foi de boa. A partir dali começou as... O século XII já tinha a Idade Média, cara. A Idade Média já tava... Já tinha merda, então. Nunca foi de boa. Nunca? Nunca, exato. Já tinha as... Como que é o nome? Da igreja que torturava... Tinha um período na paz. Cruzadas. Igreja Católica. Que a Igreja Católica levava a cara da galera pra tortura. Era... Inquisição. 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 Principalmente a espanhola, né? A Inquisição espanhola foi bizarrésimo, viu, gente? Queima a hereje. Isso. Nessa ideia... Vamos fazer isso? Não. Não, não. Agora é mais. Entro da família, né? Tá. Pode ir a gente chamar lá. Não tem mais hereje. Então vai, Bruno, continue. Karl Marx, eu vou fazer você ler até... Não, não tem problema. Pode fazer. Só que só vai acompanhando com o Maldes aí, tipo, abaixando, tá? Quando for lendo. Ah, tá. Claro. Sim, claro. É tudo nosso. Tá. Karl Marx foi escolhido para liderar o Conselho Geral e redigir o primeiro manifesto dos seus estatutos. que foi aprovado no Congresso de 1866. 1864. 1866. 1866. Ficou bizarro. Caralho. Realizado em Genebra, continham medidas contra as fuga-greves e protestos contra a guerra. Protestos contra a guerra. Aos poucos, a Internacional aprovou uma pauta de reivindicações de caráter socialista e se declarou favorável à propriedade coletiva das minas, ferrovias e terras arraveis e florestas e comunicações. Isso. Gente, é assim, ó. Vai dar um BOzinho por quê? Marx, ele assume o Primeira Internacional, tá? Começa a articular os ideais socialistas, né? Porque nós temos que saber a diferença entre socialismo e comunismo, né? Socialismo é a parte que ainda tem Estado. A partir do momento do comunismo, você se aproxima um pouco do anarquismo. Por quê? O comunismo, nunca aconteceu o comunismo, gente. O comunismo é a fase que não precisa mais de Estado. Tudo foi resolvido no socialismo, né? Na parte que tinha Estado. E agora tá tudo em plena organização. As pessoas estão se autogerindo automaticamente. Obviamente que não é igual o anarquismo prega. Só que as pessoas conseguem se autogerir por causa que já passaram pelo processo do Estado. O Estado já organizou tudo e só entregou o comunismo. Isso teoricamente, né? Tem até as florzinhas saindo. Mas na hora é tiro, porrada e bomba real, né? Então, gente, ó. Karl Marx, ele deu uma organizada aí. O Primeiro Internacional. Falou algumas coisas que a galera tinha de seguir, tá? Obviamente de caráter socialista, que é a sua teoria. Coletivação. Coletivação? Coletivização das minas, ferrovias. Enfim, o trabalhador tem o direito disso, segundo ele. Continua, Bruno. Vocês estão entendendo, gente? Eu tô falando aqui, eu não vejo ninguém reaçando nenhuma. Tá entendendo, tranquilo. Peraí, professor. Peraí. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo certo. Então é tudo nosso. Vai, Bruno. Até 1869, parte dos anarquistas, muitos deles seguidos por Poudhon. Poudhon, sei lá. Poudhon. Seguidores. Seguidores, perdão. De Poudhon. Como escreveu? Fala isso. Poudhon. É francês. Poudhon. Poudhon. Viu? Se tivesse na primeira aula. Vai, continua. Ô, Porneta. Se relacionaram certamente com certa tranquilidade. No entanto, a partir deste ano, com o ingresso na associação de Mike Bakunin e seus companheiros, o conflito entre anarquistas e seguidores de Marx se asserrou. Então, uma disputa que envolvia o modo de organização da AIT, se ela seria mais ou menos centralizada em as estratégias de luta da classe trabalhadora. Só um minuto. É esse o B.O. que eu falei pra vocês. Bakunin, ele criticava muito o socialismo, certo? E a partir do momento que os dois principais representantes dessas teorias, tanto anarquista quanto socialista barra comunista, os dois estão no mesmo grupo agora. Gente, é óbvio que é da B.O. Não bate as duas ideologias. E seus principais comandantes, vamos dizer assim, os principais líderes dessas vertentes, estavam juntos agora. Como que vai entrar em um equilíbrio? Ah, o que nós vamos fazer? Não tem como o que fazer. Porque uma ideologia entra em conflito com outra. Beleza até agora? Eu sei que algumas pessoas não estavam na primeira aula, devem estar mais ou menos boiando por causa da ideologia anarquista. Não acreditando em Estado, não precisa de Estado, segundo os anarquistas, sem propriedade privada. Cada um pode se autogerir. Isso é o anarquismo teórico, bem resumidamente. Por isso que eu falo que não... Agora, nessa explicação, por isso que eu falo que o comunismo, o socialismo não bate com o anarquismo. Porque o socialismo tem Estado, certo? E muitas vezes Estado forte. E o anarquista não acredita em Estado, não acredita nas instituições do Estado. Beleza? Principalmente Camille, Bruno e Gabriel. Beleza? Quem faltou na primeira aula perdeu a doutrinação. As coisas que ele fala. Então, continuando. Vai agora, Gabriel, leia pra mim. Para os marxistas... Para os marxistas, os operários deveriam se organizar em um partido político revolucionário e tomar provisoriamente o Estado, dando a ele uma orientação socialista até que sua existência se tornasse desnecessária. Tal posição sofreu forte oposição do grupo liberal por Bakunin, contrário à atuação dos trabalhadores na esfera institucional. Os anarquistas defendiam a ação dos trabalhadores por meio de organismos próprios como sindicatos. Nós vimos também na primeira aula sobre os sindicatos e nada mais é que uma organização de trabalhadores. E ela, com certeza, tem ideologias. Principalmente a anarquista. A anarquista tem uma relação muito forte com as questões sindicais. E, obviamente, o que está falando aí, gente, iria dar problema entre os marxistas e os anarquistas. Então, os marxistas colocaram a ideia do que eles queriam, que era um Estado, coisa que os anarquistas já não queriam. Eles falaram que até se tornar desnecessário, aí é o comunismo que eu falei. A partir do momento que não precisa mais de Estado socialista, aí entra o comunismo. E era isso que os socialistas queriam. Eles queriam que tivesse essa transição primeiro. Não tem como colocar igual os anarquistas querem de um dia para o outro. Essa era a visão marxista. Já a visão de Bakunin, ele achava que, pelo contrário, os marxistas queriam ter hierarquia, queriam que tivesse pessoas mais poderosas que outras. Então, aí chocou... Mas olha só, né? A treta toda se deu por causa... Olha só, né? A treta toda se deu por causa de uma falta de diálogo. Ah, com certeza. Se eu tivesse conversado... Gente, normalmente, essas pessoas que são muito eufóricas, ideologicamente falando, elas têm, em certo momento, no debate, que perdem a razão. Que acabam perdendo o que realmente é sadio dentro de um debate. E é isso que dá. Dá briga, dá pessoas abandonando os debates. Se nós soubéssemos debater a política, não estou falando partidarismo, como eu falei antes para vocês. Se todo mundo soubesse debater as questões políticas, as suas teorias e tudo mais, eu acho que daria para a gente poder ter um debate sobre política normalmente sem ter voadora. Mas o partidarismo acaba levando para essas voadoras. Mas, enfim, tudo são processos, né? Tudo são processos. As pessoas precisam cada vez mais chegar ao conhecimento, conhecer todas as ideologias, né? Para saber como que funciona a questão política. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Nunca conhecer só uma, né? Ter um leque grande de oportunidade, de conhecimento. Certo? Pode continuar, Gabriel. Contrariando. Contrariando a posição anarquista, em 1871, a AIT defendeu oficialmente a constituição de um partido político e a conquista do poder pelos operários. A tensão entre os seguidores de Marx e os de Pacuninha aumentou quando os líderes da AIT pediram mais poderes ao Conselho Geral. Então, gente... Calma aí, só um minutinho, Gabriel. Então, quer dizer o quê? A partir do momento que os marxistas, né? Os socialistas chegam e já impõem, né? Não, ó. A partir de agora, nós vamos ter esse posicionamento, ó. Partido político, coisa que os anarquistas não gostavam, e conquista do poder pelos operários. É isso. Por isso o BO todo. Pode continuar. As divergências entre anarquistas e marxistas atingiram o auge no Congresso realizado em Haia, em 1872, quando o Pacunin foi expulso do movimento sob acusação de tentar organizar uma sociedade secreta dentro da internacional. Nesse mesmo ano, a sede da AIT foi transferida para Nova York, nos Estados Unidos. Então, gente, ó, chegou nesse extremo. É o que eu falei para vocês. Chegou o momento de colocar para fora o líder anarquista. Nossa, gente, que barulho é esse? Então, esse momento, então, quando vai ser realizado esse congresso, coloca para fora a Pacunin e realmente cria todo esse ambiente de conflitos. Certo? Agora vamos para essa última parte aqui. Pode ler, Gabriel. Em 1889, membros de partidos comunistas de vários países criaram a Segunda Internacional. Essa organização de cunho marxista foi fundada por iniciativa de Frederick Angels, sem a participação de integrantes do movimento anarquista. Então, gente, eles já criam realmente um movimento que não aceita anarquista. A Segunda Internacional já limitou o número de integrantes. Então, já perdeu o seu cunho democrático, né? Se pensarmos na ideologia de esquerda, que também está envolvido no anarquismo, limitou a participação de outros... Ficou mudo só para mim? Ficou? Não, para mim também. Não, para mim também. Agora vocês estão ouvindo? Não. Como o do José não está nada. José tentando se convocar. Eu estou ouvindo normal, gente. Eu estou ouvindo normal. Eu acho que é só para ouvir, pessoal. É brincadeira. Aê. Brincadeira eu não estava ouvindo também, não. Voltou? Voltou, voltou. Eu falei pelo meme mesmo. Tá bom, então. Então, voltando, pessoal. Então, a Segunda Internacional é justamente essa fase em que não aceitam mais anarquistas, fecham esse diálogo democrático na Segunda Internacional. Beleza? Beleza. Comuna de Paris. Esse foi um movimento, pessoal, que pensem comigo em Revolução Francesa, que eu já passei para vocês, e pensem comigo em Primavera dos Povos. Nenhum desses movimentos teve sucesso, mas a Comuna de Paris teve. Ela conseguiu colocar um governo e conseguiu fazer mudanças. Esses franceses não conseguem ficar parados. Nossa. É, realmente. Sempre vê. A França é o palco século XVIII, século XIX. A França é o palco de vários movimentos desses, pessoal. Com certeza. Agora vamos passar... Ah, leia para mim, M.M., por favor. Leio, leio sim. Beleza. A Comuna de Paris foi a primeira experiência de governo operário da história. Essa afirmação pode ser feita porque, embora trabalhadores integrantes de outras camadas populares tenham participado de levantamentos anteriores, como a Revolução Francesa ou a Primavera dos Povos, nunca haviam chegado a governar isoladamente. E, na maioria das vezes, foram reprimidos depois das mudanças iniciais. Na Comuna, isso não aconteceu. Ela foi iniciada e conduzida por trabalhadores populares intelectuais ligados ao movimento operário. Lembra, gente, que sempre que eu estava passando para vocês a época das revoluções, que sempre teve aquele processo em que a burguesia quer pegar o movimento? Lembra, né? E isso aconteceu nesses movimentos antes da Comuna de Paris. Só que esse movimento é tão independente por causa disso, por causa que o movimento operário que governou. Não foi nenhuma classe superior que tentou conduzir a massa. Foi a massa que governou. Porque, queira ou não, gente, na Revolução Russa, ela também teve uma condução de pessoas acima. Teve pessoas que tiveram uma hierarquia maior. Certo? Vamos lá. Agora, o segundo parágrafo. Pode continuar, Emel. A formação da Comuna estava relacionada ao processo de unificação da Alemanha. Em 1870, após a vitória alemã sobre a França na Guerra Franco-Prussiana e da queda do imperador francês Napoleão, Outro... Tem um pronúncio terceiro? Outro... Como é que faz isso aí? Bismarck? Bismarck. Enviou seu exército para a cerca da cidade. Para cercar a cidade de Paris. No entanto, muitos dos moradores da capital, especialmente das classes populares, decidiram formar uma guarda nacional e resistiram ao invasor. Gente, lembra que eu falei para vocês sobre a unificação da Alemanha? Sim. Lembra daquele vídeo? Então, quando nós estamos falando dessa Guerra Franco-Prussiana, esse foi o motivo que Otto von Bismarck deu para os povos alemães e germânicos daquela região para conseguir a unificação. Então, Otto von Bismarck fez a unificação da Alemanha. Só que o povo começou a se organizar para não aceitar a dominação deles. Então, por isso que eu estou falando para vocês aqui. Formar uma guarda nacional e resistir ao invasor. Vamos para a próxima página. Agora vamos entender como foi o movimento em si. Ali, Tears. Lois Adolf Tears. Pode continuar, M&M. Em janeiro de 1871, Tears, líder do governo provisório de defesa nacional, negociou com o Bismarck uma redenção. Os parecienses, no entanto, não aceitaram esse acordo e no mês de março conseguiram depor o governo, que se transferiu para a cidade de Varsalhes. Eles, então, proclamaram comuna de Paris. Então, gente, o que acontece? Esse líder aqui do movimento, do governo provisório, nossa, já? O líder desse movimento do governo provisório, ele queria fazer a rendição, certo? Só que eles não quiseram aceitar. O povo não quis aceitar essa rendição. Então, foi um momento de diferenciação com os outros movimentos, certo? Vocês estão comigo, gente? Sim. Sim, estou contigo. Tá bom. Vamos mudar um pouquinho, então, para mais pessoas participarem. Vê para mim, Matheus. A comuna... Opa, bom dia. Vou ler aqui. A comuna organizou-se de forma autônoma e popular, sendo governada diretamente pelos trabalhadores e por pessoas ligadas ao movimento operário, que eram eleitas por sufragio universal. O que é isso, Matheus? O governo popular tomou... O quê? Sufragio universal. É isso aí. O que você sabe? O que eu estou ligado? O que você sabe? O que todo mundo pode votar? Então, essas pessoas ligadas ao movimento operário... Eu queria saber se você sabia mesmo. Aí as pessoas todas poderiam votar em quem eles achavam que poderia ser líder. Por isso, o frágil eleitoral. Pode continuar. E vamos concordar que é um sistema que não funciona. O governo popular tomou uma série de medidas com o objetivo de atender as reivindicações dos trabalhadores. De acordo com os selados da época, a cidade de Paris passou por um período de paz e intensa politização durante os dois meses de duração da comuna. Durante o período em que... Calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, amigo, tem pontuação. Calma aí, calma aí. Desculpa, é que... Só vamos comentar uma coisa. Eu estava esperando ele falar... Espera aí. É que todo o debate que surge, a gente tem que falar um pouquinho. É que assim, Rafael, se tiver o voto facultativo, talvez eu concordo com você. Daí não tem a questão da obrigatoriedade, certo? Porque pessoas, às vezes, vão votar obrigadas, chega lá na hora, pega um santinho e vota. Não sabe o que a pessoa quer e tudo mais. Aí, beleza. Mas sufragio universal é democrático e é o certo. Democracia não funciona. Hã? Democracia não funciona. Não. Dentro da política, se a gente pensar, sem democracia é ditadura. E ditadura, eu acho que... Muito melhor. Tá, vai. Para aí. Parou, parou. Vamos continuar ali embaixo. Vai, pode ler para mim, Matheus. Durante o período em que esteve no poder em Paris, a comuna promoveu ações que beneficiavam os mais pobres, como o congelamento do preço dos gêneros de primeira necessidade e dos aluguéis, a ocupação de imóveis vazios e de fábricas abandonadas, a abolição dos descontos salariais, a redução da jornada de trabalho, o fim do trabalho noturno e a instituição do ensino laico e gratuito, com a fundação de diversas escolas. Além disso, a comuna tentou levar adiante uma revolução cultural, a fim de eliminar a divisão entre trabalho manual e intelectual, a opressão das mulheres pelos homens e a opressão das crianças pelos adultos. Sim. Gente, essa parte aqui que eu grifei é o que eles pedem muito em vestibular. Quando vai citar sobre a comuna de Paris, eles normalmente pedem o que ela trouxe, quais as mudanças que foram trazidas pela comuna de Paris. É isso aqui que eu grifei para vocês. Ok? Ok. Que nada mais é que conquistas da população mais pobre. É isso mesmo. Agora, para finalizar a aula de hoje, faltam seis minutos. Professor. Oi, Bruno. Essas conquistas não foram conseguidas depois, lá no final da Guerra Fria, lá naquele congresso dos Estados Unidos, chamado CONFU, acho que é alguma coisa assim? Ixi, eu não estou me lembrando desse. Mas, normalmente, todo congresso de via mais esquerda, sempre a pauta é essa que aconteceu na comuna de Paris. Porque é isso que eles buscam, né? Ideologia de esquerda busca essas diferenças para a população mais pobre. Entendi. Perdão, pode continuar. Imagina, pode perguntar. A ideia da aula é essa mesmo. Mas, ó, o que nós temos que entender, que essa é a busca, né, pelas populações mais pobres, só que nas experiências que a gente viu, é a falta de liberdade, que é o grande problema nesses movimentos, né? Que acabam extremizando, sendo extremistas, né? Pode continuar, Matheus. Enquanto a comuna dirigia Paris, o governo adversário se aliou ao exército prussiano, que era seu rival até dois meses antes, para derrotar o governo popular. Entre 21 e 28 de maio de 1871, as tropas do governo adversário atacaram Paris, pondo fim ao movimento. Estima-se que cerca de 20 mil pessoas tenham sido executadas e mais de 50 mil tenham sido presas em represália à formação da comuna de Paris. Então, foi a repressão ao movimento de cunho esquerda, né? De cunho socialista. É que é complicado também falar só o cunho, né? A ideologia disso. Porque tem outros, tem anarquistas que às vezes têm alguma raiz ali. Então, não podemos generalizar em só uma ideologia. Podemos falar que é de esquerda, né? Para finalizar realmente, aqui ó, leia rapidão para mim, Matheus. Falta três minutos. Opa! Vista pela esquerda, a comuna foi a primeira experiência moderna de um governo realmente popular. Um extraordinário acontecimento histórico resultante da iniciativa de grupos revolucionários e do espontaneísmo político das massas, combinando patriotismo, republicanismo e socialismo. Em minhas circunstâncias dramáticas de uma guerra perdida franco-brusciana e de uma guerra civil em curso, vista pela direita, tratou-se de uma aberração política, obra de fanáticos revolucionários e de uma prebe ignorante que, ao afrontar as instituições, símbolos e interesses burgueses aristocráticos, mereceu o castigo exemplar. Nada menos que um banho de sangue para repor essa gentinha em seu lugar e pensar duas vezes antes de aventurar-se novamente a ameaçar a boa sociedade. É isso. Concordo, plenamente. Então, vamos lá. Brincadeira, José. Não, mas eu, como professor mediador, eu tenho esse debate, cada um pode expor o que acha do posicionamento que está acontecendo, gente. Isso aí. É isso aí. O meu papel... Não, mas ela é brincadeira. Eu não concordo com torturar a pessoa, não. Tá maluco? Sim, mas o que eu quero dizer é que em uma aula de história que nós estamos falando sobre ideologia, todo mundo pode expor a sua visão independente do traço ideológico que a pessoa tenha, tá? Isso é democracia. Por que quando eu falei que ia ser narcossocialista, você deu risada? O quê? Não entendi aquela sorrisada. Quando eu falei que ia ser narcossocialista, você deu risada. Anarco? Anarcossocialista. Você falou que é anarcossocialista, né? É meio difícil não rir. Não, mas isso daí... Não entendi. Não entendi o que você viu. Porque isso não existe. Isso teoricamente não existe. É tipo o José Rino da cara do Arthur quando o Arthur falou isso. Se não existe, ele pode criar. Eu apoio o M&M. Vamos criar junto? Mano, foi muito engraçado aquele dia. Não, mas eu vou... Você é narcocapitalista. Eu vou dar um stop de que você já...